Oi meus amores, como é que tá? Tudo certo? Sejam bem-vindos a mais este vídeo aqui no Universo Bilionário. E meus amores, hoje eu quero falar com vocês sobre a importância de termos assumidamente o poder do amor. Se algo não vai bem na sua vida, provavelmente é porque está faltando a energia, a frequência poderosa que existe dentro do amor. E isso, gente, é pra qualquer área da sua vida, tanto nos relacionamentos, quanto no seu trabalho, na questão financeira, isso é muito boa. Por quê? Eu comecei a fazer um exercício aqui, né, até umas 4, 5 semanas aí, tanto os exercícios lá dentro do meu curso, tá legal? Que tá aqui na descrição se você quiser, quanto esse outro aí que eu tive esse, vamos dizer, né, esse despertar aí, tem umas 4, 5 semanas que eu tô fazendo e tive um resultado maravilhoso. Que dia que foi? Hoje é sábado? Na quinta-feira, foi na quinta-feira. E foi o seguinte, já já eu passo o exercício, tá? Eu e minha mãe, a gente tinha uma loja de roupas, né, há um tempo atrás e tudo mais, mas aí acabou que a gente acabou fechando ela há um tempo atrás aí. Porém, muita gente ficou devendo, entendeu? Teve pessoas lá que ficou devendo mais de 2.400 reais, pessoas que deviam ali mil reais, 900 reais e tudo mais e sumiu, entendeu? A gente nem imaginava que essas pessoas poderiam ali um dia voltar, a gente já tava considerando um prejuízo ali, né, mesmo já tendo fechado depois de muito tempo. O que aconteceu foi o seguinte, 5 semanas, 4, 5 semanas que eu tô fazendo o seguinte exercício, todos os dias, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, o último minuto ali, eu falo incansavelmente ali várias vezes por dia a seguinte frase, amor, eu sou inteiramente amor. Só isso, gente. Vamos repetir? Repete mentalmente aqui com o Tião Martins. Amor, eu sou inteiramente amor. E relaxa, gente, sabe? Imagina uma luz maravilhosa, da cor que você preferir, a cor que você mais gostar, entrando em extrema abundância aí dentro de sua alma, começando pela sua mente, o seu cérebro, né, pelo topo da sua cabeça, expandindo em cada célula do seu corpo. Imagina que você tá irradiando agora toda essa luz maravilhosa, suave, essa cor maravilhosa que você tanto gosta, apenas repetindo, amor, eu sou inteiramente amor. Vamos fazer o seguinte, coloque aqui nos comentários, repete aqui, escreva só isso, amor, eu sou inteiramente amor. Vamos colocar pra fora, externalizar isso, gente. Para de ficar com aquela coisa só na cabeça, ah, eu dou conta de tudo aqui, eu penso um monte de coisa, mesmo tempo, você vai ficar confuso, confusa, para com isso, coloque pra fora, escreve num caderno também, entendeu? Fale incansavelmente pra você isso. Mas vamos continuar com a história aqui. O que que aconteceu, né? Quinta-feira de manhã, minha mãe me ligou e falou, nossa, lembro da fulana e tal, ela pediu a minha conta aqui e falou que vai fazer o depósito dos 900 reais que ela me devia, né, devia pra gente aqui, até semana que vem, na segunda-feira. E aí, minha mãe ficou super feliz, né, super agradecida e tudo mais. Olha que foi ali umas 4, 5 horas da tarde, recebi outra ligação da minha mãe, mais empolgada, e, meu filho, você sabe o que aconteceu? Falei, eixo, pelo tom de voz já é uma coisa boa, e como eu estou na frequência do amor, com certeza é uma coisa boa que tá voltando pra gente aqui, eu pensei, né? Ela falou, lembro da fulana e tal também, acabou de depositar aqui o valor de 2.400 reais que ela devia pra gente aqui naquela época e tudo mais, que ela tava passando os problemas, ou seja, não são pessoas de má fé, mas por algum motivo não fez o pagamento, né? Isso levou vários prejuízos lá pra nossa loja, mas, enfim, foi muito bom ver a voz, a energia de gratidão da minha mãe pelo telefone, mas eu não me espantei muito em relação a isso, porque eu já tava nessa frequência de gratidão, nessa frequência de amor. Então, gente, aquilo que você emite pro universo, aquilo tem que voltar pra você infalivelmente, sabe? Não tem como ficar assim, ai, eu tô com o cabelo despenteado, vou chegar no espelho e vai tá tudo arrumadinho, não vai, vai refletir a forma despenteada que seu cabelo tá. Ah, a mesma coisa, a lei da atração. Então, cultive mais o poder do amor, sinta o amor realmente, sabe? O amor, gente, ele é o que move tudo, é o que governa tudo aqui nesse mundo. Tudo que você for fazer na sua vida, tudo que você fizer na sua vida com extremo amor, sabe? Com compaixão, com amor, realmente uma energia, sabe? De paz, de tranquilidade, aquilo vai voltar duplicado, triplicado em formas positivas pra sua vida. Tá legal? Vamos acreditar, né? Eu só fico empolgado por falar, porque tá tudo na nossa mente, né? A frequência, é nós que colocamos essa frequência, sabe? Nós que determinamos como que nós queremos nos sentir e, assim, consequentemente, o que a gente quer pra nossa vida, o que a gente vai atrair. Porque você sabe, se você ficar triste, você vai atrair coisa triste, negativa, pra confirmar que você tá certa. E se você ficar ali, amorosa, sabe, com muito amor, com gratidão, leve, com leveza, com abundância de pensamentos maravilhosos, aquilo vai voltar pra você, pra confirmar que você tá certo também. Então, vamos utilizar essa ferramenta maravilhosa que nós temos. Olha, são poucas as pessoas que têm esse conhecimento. Valorize esse conhecimento, entendeu? Se coloque como uma pessoa de sucesso, uma pessoa, sabe, avantajada, né, em relação às outras. Porque você tem o conhecimento dos deuses, dos grandes mestres aí que já existiam, entendeu? Mas olha só, muita gente fica travada devido às crenças limitantes, né? Por isso que eu coloquei aqui o meu treinamento, ele tá praticamente de graça, pra você eliminar de uma vez por todas essa forma de pensar negativa, essa crença limitante, quebrar isso aí. Tem muito áudio lá, muito vídeo de reprogramação mental. O Pono Pono lá, gente, tem um que é mais de 40 minutos pra ficar fundado no seu subconsciente, tá? Se você não investir em você mesmo, você nunca vai ter nada na sua vida, entendeu? Valorize. O maior patrimônio que existe é você mesmo. O investimento que mais traz resultados é em você. Esse curso meu, ele tem um valor de 340 até 350 reais, tá legal? Dependendo das aulas novas que eu vou colocando lá. Mas ele tá saindo de graça praticamente por R$ 39,90, mais um monte de bônus que eu coloquei lá essa semana. Que são vários e vários e-books pra você expandir a sua espiritualidade, seu desenvolvimento espiritual e ter tudo aquilo que você sabe que nasceu pra viver, tá legal? Pare de perder tempo. Desse presente pra você, você merece, sabe? Vamos calar a boca das pessoas aí que não acreditam em você. Deixa essas pessoas aí que falam que não existe lei da atração, que isso é tudo coisa da imaginação. Mas deixa. Na hora que você começar a andar de carrão, pagar as suas contas, começar a receber dinheiro esperado e inesperado, aí elas vão querer saber. A mesma coisa aconteceu comigo. Ninguém acreditava em mim, lei da atração não existe, mas hoje em dia as mesmas pessoas ficam me pedindo dinheiro emprestado. Tá legal? Isso é uma sensação muito boa, não é de vingança, né? Mas pra mostrar que as pessoas precisam respeitar a forma que nós escolhemos viver, que é a forma que nos aproxima muito mais de Deus. Tá legal, meus amores? Fiquem com Deus. Quem quiser, o link tá aqui na descrição. Um forte abraço do Tio Martins e até o próximo vídeo, meus amores. Um forte abraço do Tio Martins e até o próximo vídeo, meus amores. Um forte abraço do Tio Martins e até o próximo vídeo, meus amores. Um forte abraço do Tio Martins e até o próximo vídeo, meus amores. Um forte abraço do Tio Martins e até o próximo vídeo, meus amores. Um forte abraço do Tio Martins e até o próximo vídeo, meus amores. Um forte abraço do Tio Martins e até o próximo vídeo, meus amores. Um forte abraço do Tio Martins e até o próximo vídeo, meus amores. A CIDADE NO BRASIL